Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2022. Você está no canal Todo Poder e Mara do Povo. Esse é o Jornal da Manhã. Eu sou Alan Lopes e hoje nós temos muitas notícias para discutir, notícias quentes dos últimos acontecimentos de ontem, da reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores e os impactos, os desdobramentos que tudo isso levou depois da reunião. E para isso, eu tenho comigo aqui na bancada o professor Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Como vai? Bom dia, Alan, e bom dia à audiência maravilhosa do canal Todo Poder e Mara do Povo. E a você que nos assiste, desejo aqui mais uma vez uma excelente terça-feira. É para vocês que nós fazemos esse jornal. E sem mais delongas, vamos às principais notícias do dia, já começando com essa notícia que após a reunião do presidente Bolsonaro com os embaixadores, Randolfe Rodrigues, aquele que só trabalha para atrapalhar o Brasil, inimigo do Brasil, promete entrar com ação no TSE para destruir campanha de Bolsonaro. Randolfe, Canuto, é um cara perigoso. Ele pode até destruir a campanha do presidente Bolsonaro. Canuto, como é que você enxerga essa declaração? Mas antes disso, eu vou ler aqui um trechinho, porque é interessante. O senador Randolfe Rodrigues teve mais uma crise contra o presidente Jair Bolsonaro e agora quer tentar destruir a chapa do Executivo Federal. Em suas redes sociais, Randolfe diz que é hora de dar fim ao governo do presidente e ainda o chama de fascista. Coincidentemente, no mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu conservadores de associarem o PT ao fascismo. Canuto, como é que você enxerga, em primeiro lugar, a gazela saltitante cada vez mais desesperada e esse movimento que a gente não consegue ver a imparcialidade do judiciário que quer punir com multa de 10, 15 mil reais aqueles que associarem o PT ao fascismo, mas eles o dia inteiro, diuturnamente, pra falar a verdade, dia e noite, chamam o presidente de fascista, de genocida e nada acontece. Não tem uma multinha, não tem nada, né? E agora o Randolfe querendo dar um espetáculo, dizendo que vai acabar com o governo Bolsonaro. Que medo que o presidente deve estar, o palácio deve estar abalado nesse momento com as ameaças de Randolfe e Rodrigues. Canuto? Não, primeiro, vamos lá. Tem uma frase que é muito atribuída ao ex-primeiro ministro britânico, Winston Churchill, não sei se é dele mesmo, de que, assim, os fascistas do futuro se considerarão antifascistas, né? Se autodeclararão antifascistas. É o que esses caras fazem, né? São os fascistas do futuro, previstos lá em 1945. Então, aí, acusa todo mundo de fascista, né? Menos eles. Quando alguém faz uma comparação histórica com dados, com fatos, eles ficam afetadinhos, dão pulos aí de revolta, né? Ficam saltitando. Mas, assim, é bom lembrar, acho que o pessoal mais antigo não vai lembrar disso. Primeiro, vamos lá. Randolfe era PT. Ele PT, depois foi pro PV, depois Rede, depois não sei mais o quê, mas ele até hoje anda com o PT. O Lula já elogiou. Ele é da Rede e tal, mas tá coligado, tá junto aí com o PT. Nos anos 80 e 90, no Brasil, o PT era conhecido como o Partido da Ética. É o partido que defendia a moralidade, que combatia a corrupção. Apontava o dedo na cara de todo mundo pra chamar de corrupto, né? No caso aqui de São Paulo, ele via chamando o Maluf de corrupto. E aí pegaram o Maluf, realmente, com corrupção, mas quando pegaram a corrupção do PT, a brincadeira é que a corrupção do Maluf tinha que ser tratada no juizado de pequenas causas, né? Porque, assim, o Maluf roubou uma galinha, o PT roubou o galinha inteiro. Isso é o que aconteceu. Então, os caras, assim, ficaram anos e anos chamando todo mundo de corrupto. Aí veio um escândalo, veio outro, até que veio o Mensalão. Esse foi o turning point ali. O Partido Mensalão, aí acabou qualquer resquício de Partido da Ética. Aí virou o Partido que ajuda os pobres, né? Mas era o Partido da Ética. E aí, o... Então, eles ficam chamando todo mundo disso, daquilo. Hoje, eles chamam de fascista, de racista, de machista, de homofóbico. E são os mais... Os mais fascistas. São os mais preconceituosos, tá? Você quer coisa mais racista do que cota racial. Eles querem constituir um apartheid na sociedade brasileira. Não defende mulher coisa nenhuma, não defende pobre, não defende negro, não defende nada. Esquerdista só defende outro esquerdista, sabe? Então, assim, são hipócritas mesmo. E agora vem essa ameaça aí do Randolph. Eu vou acabar, chegou a hora de acabar. Olha, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Aliás, desde o dia que o Bolsonaro foi declarado eleito, que ele tá dizendo que tá na hora de acabar com o governo Bolsonaro. Então, você tem quase quatro anos que ele tá dizendo isso. Mas será que agora vai? Será que agora ele vai assaltar tanto ali que vai fazer tremer as bases do governo Bolsonaro? A única coisa que esse cretino acabou foi com a reputação de gente séria que sentou lá na frente dele, na CPI da fraudemia. Isso realmente ele acabou. Ele acabou... Aliás, ele acabou não. Ele tentou, né? Ele tentou arranhar a imagem de gente decente. A única coisa que ele tentou acabar foi com a imagem do Luciano Rank, da Nise, da Mayra, do general Pazuello. Enfim, são inimigos do Brasil. Aliás, eles tentam acabar com os brasileiros. Quando eles votam contra as medidas que o presidente implementa pra diminuir o ICMS, pra que o povo não sofra tantos impactos assim, eles estão tentando acabar com o povo. Na verdade, eles miram no presidente, é uma maneira de tirá-lo do poder para o povo não ser beneficiado, mas, no fundo, eles estão atacando diretamente o povo brasileiro. O que eles não querem é que o povo tenha prosperidade, tenha liberdade, é que o povo continue cultivando seus valores e princípios conservadores. É isso que eles não querem. São canalhas, são estralhas. Agora, Randolph é só mais um desses que cria espetáculos por aí. Não ameaça ninguém de nada, não é uma ameaça nem pro presidente, nem pro povo brasileiro. E eu tenho certeza que, na próxima eleição que ele disputar, como senador, que ele vai tentar a reeleição, ele vai ver o que o povo do Amapá vai dar a ele. Pode ter certeza. E agora, falando ainda... Nesses nomes que você falou na CPI, acho que só o Luciano Hang não é candidato. Porque olha quantos candidatos de direito ele produziu. A doutora Nízia Maguchi, que é candidata acionada em São Paulo. A doutora Mayra, candidata, acho que é deputada no Ceará. O Pazuello, parece que vai ser candidato também, acho que é no Rio de Janeiro, não tenho certeza. E o Luciano Hang, deputado federal no Rio de Janeiro. E o Luciano Hang, acho que não quis sair, mas o pessoal foi pegar no pé dele pra ele sair pro Santa Catarina, ficou na dúvida, tá balançando aí. Acho que não sai não, mas, enfim, poderia sair. Tinha tudo pra sair candidato também. É isso que ele faz, produz candidatos de direito no Brasil inteiro. Pois é. E falando ainda dos desdobramentos da reunião de ontem, vem as repercussões. Agora vem as falas dos defensores da democracia. Vamos à primeira fala de um defensor democrático, ferrenho defensor da democracia, ministro Luiz Roberto Barroso. Barroso rebate Bolsonaro e nega palestra nos Estados Unidos sobre como derrubar um presidente. Em nota divulgada pelo site do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso rebateu a acusação feita pelo presidente Jair Bolsonaro durante encontro com embaixadores nesta segunda-feira, 18. O episódio marca mais um capítulo da crise entre os poderes no período pré-eleitoral. Aos diplomatas, Bolsonaro acusou o magistrado de fazer uma palestra nos Estados Unidos com o suposto tema, como se livrar de um presidente. No mesmo evento, o presidente fez outra crítica a Barroso ao lembrar da atuação do ministro, no caso, César e Batiste. Abre aspas para o presidente Bolsonaro. O ministro Barroso foi advogado do terrorista Batiste, que recebeu aqui o acolhimento do presidente Luiz Inácio Ladrão Corrupto da Silva em dezembro de 2010. Antes de eu avançar com o restante da notícia, Canuto, é bom lembrar que a mídia gosta de usar as expressões acusou. Não, o presidente Bolsonaro não acusou. O presidente Bolsonaro relatou o que aconteceu para os embaixadores. Querer esconder agora, nesse momento, que os ministros andam viajando por dezenas de países e falando mal do presidente, falando mal do governo, que o presidente quer atacar a democracia, que o presidente quer dar um golpe, querer esconder isso é de uma canalice tão grande, mas tão grande, porque tudo isso está reportado em vídeos. Quem não viu? Quem não viu os vídeos onde o Barroso atacou o presidente, onde o Barroso atacou o governo, onde ele disse que o presidente quer dar golpe? Quem não viu os vídeos do Fachin falando? Quem não viu os vídeos do Alexandre de Moraes falando? Todo mundo viu. Está aí para todo mundo ver. E agora, dizer que eles não disseram isso é de uma canalice que não tem tamanho, né, Canuto?